Fala aí pra gente, ó, se tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de ranch, galera, iniciando agora, né, tropa, o novo servidor, bem, bem. Então vamos lá pro farm, né, tropa, vamos começar a farmar aqui, ó, tem um bastante abóbora, esse aqui é muito bom, tropa, muito bom você pegar esse aqui. Enche muito a vida e também a questão da comida e água ali, né, galera, enche tudo, tropa, é muito bom. A melhor coisa que tem até pra trocar PVP, galera, essas abóboras aqui, tá, ela é melhor até do que a seringa. Seringa não, né, galera, a bandagem. Opa, tem bastante sulfuro aqui, hein, tropa. Não, mas a minha base eu vou fazer mais ou menos aqui, galera, ó, por quê? Porque aqui eu faço o cartão azul, aqui no aeroporto, e o cartão roxo ali na plataforma de lançamento. Ó, já achei um cavalito aqui, né, bem, vamos levar pra minha base, né, tropa. Acelera, patinólica, acelera, bem. E esse aqui é aquele que corre muito, tropa, olha. Tem uns cavalos, galera, eu vou fazer minha base por aqui mesmo, ó. Já farmei bastante pedra aqui, né, galera, pedra e também madeira, fiz já o gabinete, fiz o cadeado e fiz também a porta, né, bem. Então vamos colocar tudo no chão aqui logo, galera, já colocar nossa porta pra não ter perigo de tomar counter-hide, né. Início do servidor, né, galera, o servidor tá lotado, lotado, tropa. O servidor é pra 300 pessoas e tá com 225 pessoas, galera, o servidor tá lotado, lotado. Eu não sei até como é que eu não encontrei um monte de gente ali no meio do caminho, tropa, porque geralmente tem muita gente, né, principalmente em posto de gasolina, né, tropa. Eu falo o papel do espectro também. Não importa a bobeira, galera, aqui tem que ser bem rápido, tropa. Se você chegar aqui, o cara te mata, já coloca o gabinete dele aqui, o seu gabinete que está na mão, e aí acabou. Eu não posso chegar e já colocar o gabinete no chão, tropa, porque senão você depois tem que quebrar o gabinete, né, não tem como você mudar de lugar igual no leste aí. Ah, galera, também tem um outro jogo, tropa, de sobrevivência, e eu vou trazer pra vocês, provavelmente no vídeo de amanhã, tá, ou depois, eu trago pra vocês aí, tá bom? Beleza. Vou colocar isso aqui aqui, prontinho. A cama também é uma coisa muito importante de colocar, né, galera. Tem muita gente que esquece, acaba esquecendo de colocar a cama, aí acaba morrendo, né, e pensa que colocou a cama e na verdade não colocou. Aí vai nascer lá na praia de novo, lá no mesmo local. Aí a vez que você dá a base longe, vai ter que vir de a pé de novo, lá da casa do caramba até aqui, né, bem? Aí você vai chegar na sua base só no outro dia, né, tropa? Isso atrasa bastante, tá? Falta um pouquinho de pedra aqui. Deixa eu colocar logo uma porta aqui também, galera. Aqui na frente eu tenho que formar umas coisas de metal, galera, eu já triturava pegar ferro, né? Ele já fazia logo uma porta de ferro. Bom, também precisamos de combustível. Ah, tem um jogador de free fire ali, ó. Platina, volta aqui, bem. Hoje você não vai pegar seu mestre, seu bostinha. Volta aqui. Platina, não corre, bem. Olha ele gritando, socorro, eu quero pegar meu mestre, socorro. Tome na testa. Ih, morreu com a bosta. Platina, hoje não é dia, Platinovski. Hoje você não vai pegar seu mestre. Sinto muito, mas... Opa, a flecha ficou atravessada no meio das costelas ali, coitado. Ó, o tamanho do chifre do jogador de free fire. Eita, Platinovski. Esse free fire levou muita gente pros filhaçados pra onde, né, tropa? Diz a lenda que o jogador de free fire não consegue passar na porta. Mas é porque é gordava. Não, bem, é o tamanho do chifre. Ó, dá aquelas empinadas aqui pra mostrar que o alfa tá chegando. Corre, Platinado, que agora o alfa chegou, bem. E essa flecha aqui, galera, se você esticar ela toda... O problema é se você ficar muito tempo com ela esticada, ela quebra, né? Mas se você... Aí, cadê os cartãozinhos aqui? Filha da mãe, os caras já pegou, tropa. Ó, tem o luxo no chão aqui, ó. O cara passou aqui agora, filho da mãe. Nossa, falei brincando de espantar os Platinovski. E o pior é que eu acho que eu espantei mesmo, galera. O cara saiu daqui agora, ó. Ó, faz um pouquinho. Ó, não sei o que ele não quis pegar isso daqui, galera. Mas isso aqui já... Bom, isso aqui também respawna rápido, né? Beleza. Bom, galera, lembrando também, né? Pra quem joga ranch aí, manda mensagem, galera. Comenta no vídeo aí e manda mensagem lá no Instagram, tá, tropa? Que eu quero arrumar uma du fixa pra jogar, tá? Quer jogar em cal também, né, galera? Eu sempre quis gravar vídeo pra vocês em cal, né, tropa? Parar de narrar os vídeos, né? Como vocês sabem, o vídeo do alfa é narrado por cima, tá, galera? E eu não quero mais fazer isso. Eu quero gravar os vídeos já normal, tá? E também, como eu falei pra vocês, eu vou tirar os vídeos da live agora a partir de segunda-feira, provavelmente, né, tropa? E aí eu quero trazer a cal pra vocês, galera, junto com o vídeo aí que fica bem top, tá bom? E trazer uma du fixa, né, galera? Esse ranch aqui pra jogar em duo, galera, é meio complicado, né? Porque você precisa do som do jogo, né, tropa? Não é igual no last leak que... Eu jogava, gostava muito, galera. Eu sempre fui apaixonado em jogar solo em qualquer tipo de jogo, tropa. Por quê? Porque você coloca um som ali no fone de ouvido, uma musiquinha daquelas top, né, bem? Gustavo Lima, Platin! Ó, Gustavo Lima, Platinowski! E aí você coloca ali, galera, uma musiquinha top pra você ouvir. A música que você gosta aí, né, bem? E aí você sai pra jogar. E o problema é que aqui no ranch, tropa, você precisa de muita atenção. E principalmente, né, bem, você precisa do som do jogo, tá? Pra você não tomar aquele famoso. Porque aqui no ranch não é quem é melhor de PVP, é quem vê primeiro, tá? Se você enxerga melhor, se você escuta melhor, você obviamente sempre vai ganhar o PVP. Agora, se você é bom de PVP, mas você não enxerga direito, né, bem? Não escuta direito ali ouvindo música, você provavelmente vai morrer por um platina aí de cutelo, um platina de facão, alguma coisa assim, um platina vai te matar. Mesmo que você esteja full loot, não adianta. Aqui no ranch, galera, é quem enxerga primeiro, tá? Aqui não tem aquele bug de não dar dano, esse tipo de coisa. Às vezes até tem, né, mas é muito difícil. Beleza? É a questão de não dar dano aqui, às vezes, galera, é a questão do FPS do jogo, né, que fica caindo. Porque o jogo tem um gráfico absurdo, galera, é um trem, é outro mundo, troca, simplesmente outro mundo. Vai colocar um negócio que o cavalo come, troca. Outra coisa também, galera, que eu não sabia, né, você coloca esses coxos aqui, que até você não precisa aprender essa fórmula, você já vem com ela. Se for colocar essas plantinhas aqui, o cavalo vai comendo, troca, ele restaura a vida dele. Eu não sabia dessa, eu sabia que tinha esses negócios, mas não sabia pra que servia, né. Quer dizer, eu não sabia que dava pra restaurar a vida do animal desse jeito. E, galera, já temos um vizinho aqui, ó. Ih, porta de madeira. Ah, agora vai tomar o famoso. E dá de raid, bem. Vou fazer um sacão também. Cutelo. Beleza, galera, já estamos quebrando aqui. Quebrou, beleza. Acelera, acelera, vai, vai, vai. Tinha uns caras já rudeando aqui. O Gabriete não tem cadeado. Ah, que merda, eu sei que estão uns ferros aqui, pelo menos, ele era já queimado. Beleza. Ah, só, o cara entrou agora também. Coitado, o cara acabou de entrar no servidor e já vai tomar o famoso. Quer dizer, já tomou, né, agora já era. Vamos colocar um cadeadinho aqui, rapidinho. Coloquei o cadeado lá no gabinete também, galera. Limpei a lista de autorização, tá? E coloquei o cadeado no gabinete também. Então não tem como mais pegar. Mas a base vai entrar em decay, né, bem. Ó, vou colocar a nossa mesa 2 aqui já, né, galera. Tirar essa mesa 1. Já vamos colocar a nossa mesa 2, tropa. Lembrando que eu já tenho até o luxo pra colocar a mesa 3, tropa. Só que o problema é que pra fazer a mesa 3 eu preciso de 100 metal de alta, tropa. É bem carinho, ó. Já o Palau pra festa daqui. Lembrando que aqui não vai ser minha base, tá, galera. Isso aqui é só o garvanzimento pro início do servidor, tá? A minha base é a que eu trouxe pra vocês no vídeo de ontem. É o que demora um pouquinho pra fabricar, tá, galera? Então conforme você vai fazendo ela, construindo, você já vai upando pra metal de alta, tá? Mas por que que não coloca a porta? Ué? Ah, tá a cama aqui, ó. Bom, deixa eu tirar rapidinho e depois eu coloco de volta. Então eu faço o garvanzinho aqui, galera. Pode ver que até que eu tô colocando porta aqui, né. Na minha base mesmo eu não coloco porta aqui, né, tropa. É uma parede pra aquelas negócios de mandar o luxo pra um lado e pro outro, né. Colocar a cama aqui de volta. Então eu vou fazer um garvanzinho aqui, galera. Eu vou colocar o meu luxo aqui até dar uma diminuída de pessoas no servidor, tá? De madrugada provavelmente aí, que é a hora que os gringos vão dormir. Na parte da manhã, né, tropa. De madrugada, amanhã, cê no dia. É a hora que tem bem pouca gente no servidor. Então é a hora que eu vou mudar meu luxo pra outra base. Aí eu vou fabricando a minha base. Deixei ela, vou upando ela. Quando estiver totalmente pronta já aí pra estilo também, aí eu mudo meu luxo pra lá. Pra gente fazer o cartão azul. Lembra que eu preciso de uma arma, tá, galera. De qualquer arma, mas eu preciso de uma. Vou comprar a doze que é mais barata de comprar. E também é um tiro só, cê já mata o busto, né, tropa. Essa doze que eu não sei se é um tiro só, né. Mas aquela é outra de um cano. Cê dá um tiro, cê mata. Pra comprar o cartãozinho azul, lembra que a gente tem que pagar a taxa, tá, galera, de entrega. É 20 peças. Ó, já chegou o drone aqui, beleza. Agora eu vou lá na base me equipar, galera. Vou pegar os resistores. Vou lá no aeroporto fazer o cartão azul e pegar o cartão roxo, galera. Depois já vou correndo lá no... É legal, é fazer o cartão roxo, tá. Vamos ver se a gente consegue alguma arma, alguma coisa boa. E pra gente já começar a raidar a lobo, tropa. Beleza, meu luxo tá tudo aqui. Ah, tem... Cadê a minha outra? Ah, tá. Coloquei no outro baú separado. Tem mais um mil e duzentas peças separadas, galera. Um baúzinho que é pra fazer a mesa três, tá. Eu deixo separado, não tem perigo de eu usar, né. É, aqui. Eu vou aqui no cartão... É, fazer o cartão azul. E depois daqui eu venho pra cá, ó. Primeiro passo na base, galera. Deixa o luxo, depois eu vou pra lá fazer o cartão azul, tá. Lembrando que lá no... Na plataforma de lançamento, galera, pra fazer o cartão roxo, eu não uso nada, né. Somente a vida cheia, sem seringa, sem mandar, sem nada. Somente a vida cheia mesmo. Cadê os boots, hein? Nossa, porta fechada. Meu Deus, nossa, ninguém fez o cartão aqui ainda, não é possível. Geralmente quando tem alguém que faz, galera. É, mesmo que um tempão, né, que tenha fio. Olha, toma, 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 bosta. Caraca, três tiros, tropa. Que isso? Meu, ó, toma, toma, ó. Tomou, ó, tomou uma testa e morreu o filho da mãe. Ih, morreu igual a bosta. Tirei esse peito, ó, também. Latim! Já tomou na testa, oi, Fletchinovski. Aí, falando de tomar na testa, galera. Eu vejo os vídeos aí no Facebook, né, bem, do Lash. Meu pai amado, galera. É muito hack. É um ir por cima do outro, bem. Meu Deus do céu, tropa. Não se vê falar de outra coisa naquele Lash, tropa. Infelizmente, né, galera, é complicado ver um jogo tão top daquele lá. Se acabar desse jeito, né, tropa. Cadê o boot? Oi, oi, topa. Tomou na testa, meu irmão, eu vou igual a bosta. Tirei esse peito, ó, também. Ele não morreu na primeira dosada, não, tropa. Com a dor dessa aqui na cabeça, é uma só, bem. Até no corpo, se for uma só. Você não precisa dar dois tiros, não. É um só, é um tiro só. E aqui eu acertei na cabeça, ainda não morreu o boot, safado. E aí, já peguei meu cartãozinho roxo. Ó, tem mais uma caixa aqui, tem mais uma caixa de arma, se não me engano. Cadê? Opa, tem mais caixa aqui ainda. Opa, outro resistor, boa. Cadê? Eu tenho mais uma caixa de arma, tropa. Aqui, ó, achei. Sabia que tinha mais uma caixa de arma. Não é possível ir? Quer dizer, de arma não, né? Caixa, né, bem? Caixa verde, porque de arma mesmo não tem nada. É igual no Lash. Ah, caixa de arma, mas é invisível, né? Porque caixa de arma mesmo que é bom não tem nada. Aí, galera, já vamos fazer o nosso cartãozinho roxo aqui. Vocês podem ver, galera, que eu não tô com nenhuma seringa, nada, tá? É somente a vida cheia mesmo, ó. Opa! Opa, a Thompson. Thompson não, é um SMG, sei lá que arma é essa. É, é um SMG. Beleza. Ó, outra caixa de estrela. Tem mais duas caixas de estrela. Meu pai amado, um LR300, galera. Nossa senhora, a primeira vez, galera, eu faço cartão roxo aqui e pego um LR300. Eu sempre pegava a K-17, eu tenturava indo por cima. Nossa, tem quanto de combustível. Meu amigo. Caraca, galera, muito melhor sair de casa. Cartão, o melhor início do servidor, né, bem? Melhor start do servidor aí, galera. Nossa, trova, vai ficar muito top isso daqui. Então, vamos começar o servidor raidando, né, bem? Bom, galera, então é isso aí. Eu vou levar esse vídeo pra base. Já se inscreve no canal, bem? E deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado, bem. Valeu. Deixa o like. Platin. Já tomou seu raid hoje, Brechinovski. Tchau. 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 Tchau.